Um Astro 2009, né, 2010 A dica é fazer a remoção dessa chave do farol original A ferramenta a princípio que você vai precisar é de uma espátula, né Pra não machucar o painel Onde fica as travas, né, fica bem praticamente no centro aqui da chave Uma desse lado e uma desse Então, pega a espátula e apoia bem próximo da onde tá a trava Pronto, praticamente já saiu Já tá removida a lanterna, tá bom? É isso aí, galera, valeu Quem curtiu o vídeo aí, não esquece de clicar no joinha E vamos pra cima aí Precisa de um auxílio aí Vou deixar o link do canal do AWAP aí na descrição Valeu, fui, até o próximo